Olá pessoal, mais um dia de vídeo. Hoje, para explicar o que aconteceu no dia de ontem, no dia 12 de 4 de 2022. Muita gente, muito alvoroço, muita gente espalhando fake news pela plataforma. O que foi que aconteceu? Quando a gente queria trocar de conta, a gente não conseguia. Uma outra coisa do lado esquerdo, quando a gente clica lá naqueles tracinhos, aparece, eu vou deixar o vídeo para vocês verem, aparece normalmente um menu, para a gente escolher, que a gente quer ver os inscritos, ver histórico e tudo mais. E não estávamos conseguindo fazer isso. Muita gente espalhou fake news dizendo que eram os russos que estavam atacando o YouTube e roubando as contas das pessoas. Isso não aconteceu, foi um bug comum que foi corrigido. Inclusive, vou botar aí na tela o que ocorreu, que o próprio YouTube informou no tweet. Exatamente a explicação que o YouTube deu e quando foi solucionado, eles também mandaram um vídeo, um vídeo não, uma mensagem para a gente. Além disso, eu estarei mostrando para vocês a novidade que vai aparecer nos comentários dos vídeos. Vai aparecer lá um emoji e quando você clicar nesse emoji, aparece uma caixinha com vários emojis para você escolher. Quando você clica nesses emojis, aparece na tela do vídeo, no vídeo aparece os emojis que se mexem com o movimento, o coraçãozinho passando, uma carinha dando risada ou coisa parecida. Isso já acontece com o coraçãozinho no Instagram e também no TikTok. E o YouTube está trazendo isso para os vídeos. Lá no TikTok e no Instagram acontece quando é ao vivo e o YouTube está colocando aqui para os vídeos. Eu achei uma boa ideia porque isso engaja mais o seu espectador com o vídeo que está assistindo. Isso é muito bom para a gente. Pode ter certeza que logo, logo vai estar chegando para todos nós, tá bom? Esse vídeo foi rapidinho, mas para falar desse bug que o Negu inventou aí, que eram os russos que estavam invadindo as nossas contas. Muita conversa, muito alaurota, muito fake news. Eu vou ficando por aqui e me despedindo de vocês. Quem gostou desse vídeo, larga o dedão aí, bota o dedo no like, tá? Deixa o comentário se vocês chegaram a ver esse bug que deu ontem, dia 12 de 4 de 2022, tá bom? Então, fica aí o meu recado, a minha dica do que aconteceu ontem. Vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho